Pessoal, Felipe Neto aqui, Danny Vega, nós vamos ensinar uma posição, um triângulo partindo do quando o meu oponente comete o erro de girar para trás, de inclinar para trás. Então nós temos aquela raspagem tradicional, abrindo a guarda, sentando, entrando com a mão na frente do rosto. Dessa vez nós vamos sentar, é trocar a mão do outro lado do rosto e dar um, fazer uma alavanca para forçar a mão dele no chão. A mão forçou, chegou a mão no chão, beleza, exatamente o que eu quero. A perna direita vai subir, vai subir, a perna esquerda vai jogar por cima da cabeça, vai travar o seu tornozelo, vem com as costas no chão, travar o triângulo. Travou outro triângulo, jogou o quadril para cima, braço para o lado, puxou a cabeça para trás, jogou o quadril para cima e juntou os joelhos. Essas três alavanca, vai fazer com o seu oponente, desista muito mais fácil da posição. Espero que vocês tenham gostado. Cresce Magazine, abraço a todos vocês.